Sik-Nik Rufa AM de malandro, Paco Raban exalando Joguei jacara no pano, robra seus planos Sorriso o cara propõe, bitch, sei que isso é seu sonho Isso é seu sonho, tem muita joia no coffee Duas rotas e vários planos, só vivendo o que sonhamos Guarda e vai atrás de seus mangos, pois eu sei o que tão falando Ela pede pra contar meu malote, só debit card da City Bank Caboça da fente quando vai no shopping, de onde vem o mano no esplêndice é quente Mente não para uma poste, vai fundo a você escorre da gente Wave do beck no beat tá top, caneta agressiva tem trinta no pente No espelho do tanto ela me pede foto, enquanto eu me afago nesse rabobão M esses fracos eu tirei do pódio, queria um hype visualização Eles não fazem o que eu faço, sou que não vão ter meu espaço Wave do beck no beat te amasso, wave no beck te pego e te rasgo Cria a timidade quando tô no corre, tô nesse corre pra ajuda a família Ligas antigas certo pelo certo, com esperança que muda o divido Trupa no flow, conversa na batida, peixe de ouro pra futura filha Uma coroa, uma casa na ilha, ou talvez um silt pra crãs galinha Tropeão de malandro, faco rabando e zalando Tô vendo a cara no pano, só pra sopando Sorriso cara propondo, disse que isso é seu sonho Isso é seu sonho, tem muita joia no cofre Duas rotas e vários planos, só vemos o que sonham Guarda vai atrás seus mangos, foda-se o que tão falando E é isso ladrão, all six things Rico produções, não quer É só comer Tchau! 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 O que é isso?